Primeira coisa que eu queria te perguntar é isso, como foi sua infância? Você era um garoto engraçado ou você não era engraçado da infância? Não, cara, boa pergunta, assim, pra começar, porque muito do meu humor de hoje, ele reflete muito da minha infância e eu vou explicar o porquê. Eu nunca fui o cara mais engraçado, tipo, da escola, o moleque mais engraçado da escola. Eu tinha amigos que eram muito mais engraçados que eu, naturalmente. Só que o meu lance, a minha graça sempre foi, porque eu sempre fui muito rabugento. Eu era meio que um mal-humorado, assim, eu sempre fui essa pessoa, desde moleque. Eu sou de Ribeirão Pires, eu não sou de São Paulo, capital, sou de Ribeirão Pires no ABC. E eu sempre fui essa criança, assim, eu era na minha, sempre fui um moleque meio quieto, na minha, assim, óbvio, quando tava com a galera bagunçava, mas, no geral, eu sempre fui de boas, assim, um maluco tranquilo. Mas o meu mal-humor é o que me dava graça, porque eu sempre era, tá ligado? Então, tipo assim, ó, eu fui, minha mãe é psicóloga, meu pai trabalha em padaria. Trabalhou em padaria há muitos anos, mais de 30 anos em padaria. Então, basicamente, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. A gente morava numa casa, naquelas casas geminadas, assim. Eu morava de um lado, minha avó e meu avô do outro. Então, eu fui, basicamente, criado por eles ali. Sim. E aí, mano, a minha avó, ela tinha uma característica que quando eu, por exemplo, eu caía, ou ela falava, não faz isso que você vai se machucar, ou não faz isso que você vai cair, eu fazia, eu caía, ela achava engraçado o fato de eu estar me fudendo num bagulho que ela falou para eu não fazer. Muito bom, velho. E aí, a minha avó ria, a minha avó, filha de italiano, então ela dava aquelas risadões, aquelas gargalhadas, e eu ficava muito puto. Porque eu falava, mano, eu estou caindo aqui, eu, tipo, me machuquei e a senhora está rindo. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança e a senhora está dando risada. E isso, eu ficava muito puto com isso. E aí, quando eu ficava puto com ela, ela dava mais risada ainda. Então, eu, talvez, de alguma maneira, que eu estou descobrindo agora, estou chegando nesse raciocínio, eu fui aprendendo que eu ser rabugento, eu ser meio mal-humorado, era engraçado para as pessoas. Ah, entendi. Está ligado? Então, se você for ver, tipo, os meus vídeos hoje, o que eu faço no palco hoje, o meu trampo de comédia e tal, eu sempre levo para o lado de mal-humor. É. Porque eu sempre levo, tipo, eu falo no meu show isso, que eu gosto de falar das coisas que eu odeio. Sim. Porque aí eu boto esse meu mal-humor para fora, que é um mal-humor genuíno. Tudo que eu falo ali no palco, com as piadas, eu realmente não gosto. É real. É real. E isso torna as coisas engraçadas, o meu próprio mal-humor, está ligado? Sim. E aí foi, tipo, é isso. Então, quando criança, eu era essa criança. Por exemplo, eu sempre fui muito, tipo, tem uma foto minha que a minha mãe tem até hoje, que é uma foto minha que ela está, tipo, aqui e eu estou olhando para o lado. E aí ela falou que ela ficou uns cinco minutos falando para mim, eu quero tirar uma foto sua, olha aqui para mim. E eu falava, eu não quero tirar foto. E aí ela falava, olha para mim, eu quero tirar uma foto sua. E eu ficava, não quero tirar foto. E aí eu fiquei assim, o tempo inteiro, e aí ela foi e tirou a foto. Entendi. E uma vez eu perguntei, há muitos anos atrás, eu perguntei para ela, por que você tem uma foto minha que eu estou olhando para o lado? Ela falou que você não queria tirar essa foto e você não olhou para a câmera. E eu tive que tirar a foto mesmo assim. Caramba. Eu era esse moleque. E essa pirraça eu tenho até hoje também, tá ligado? Sou essa pessoa, assim. Então, eu acho que a minha graça e as coisas que divertem moram no meu mal-humor. Ah, legal. É uma boa sacada, né? Isso, assim, você foi entendendo, fazendo humor, um dia você, pá, mano, tem lógica isso. Ou você foi, assim, uma escada? Teve vários momentos que você foi percebendo que era mais engraçado para o público se fosse desse jeito, assim? Cara, teve vários momentos. Eu faço comédia desde 2012. Eu estou na estrada aí, já tenho 12 anos. Você se formou em São Caetano? É, eu sou, eu formei em publicidade. Sou formado em publicidade e propaganda. E assim como qualquer publicitário, ele sai da área em algum momento. Porque a publicidade, mano, é um inferno, assim, trabalhar em agência. Trabalhei 10 anos em agência, em empresa e tal. E aí eu fui me descobrindo, eu tive vários momentos. Porque quando você está no palco, meio que você não sabe para onde você quer ir. Porque em algum momento você quer falar o que você acha que as pessoas vão achar engraçado. Porque talvez, tipo, você pensa que... Eu pensava isso, né? Pô, se eu falar o que eles acham engraçado, eu vou agradar a plateia para ter risada. Só que aí depois de um tempo mais maduro e tal, eu fui pensando, não, eu vou falar agora o que eu acho engraçado. O que eu me divirto na minha vida pessoal, eu vou tentar levar para cima do palco. E esse momento de transição para esse lance do mau humor foi quando eu tive uma conversa com a minha mãe. Em 2017, foi quando eu estava meio perdido, assim, na minha carreira. Eu estava tipo, puta, não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. E aí eu falei, tá, eu vou tentar ser o mais natural possível. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe e falei, como que eu era quando eu era criança? E aí a gente teve essa conversa. Ela falou, ah, você era na sua e tal. E aí começou a ter o negócio do mau humor. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso. Para desenvolver a minha persona de palco, a tentar levar para esse lado do mau humor, tá ligado? Tipo, disso que eu falei, sobre ser mau humorado, sobre não gostar de muita coisa, sobre ter muita raiva de muita coisa. E aí foi quando eu comecei a ir para esse lado e eu estou amadurecendo nesse caminho. E agora, nesse momento, é onde eu creio que até o momento atual da minha carreira é onde eu mais me encontro, assim. Tipo, que eu mais fico à vontade no palco. Eu tenho um show disso, eu fiz um show, que é o show do React. Virou um show do React. Virou um show que é... E é só, mano, é só o mau humor do começo ao final, tá ligado?